O que não é o processo de coaching? Então, fazendo uma divisão entre outros métodos que muitas vezes se confundem ao processo de coaching. Coaching não tem nada a ver com terapia. Se eu tenho um sujeito num processo de coaching, seja life coaching, seja executive coaching, e ele tem alguma questão de passado a ser trabalhado, ele está no lugar errado. Coaching não é para ele. Coaching não é substituto de um processo psicoterapêutico. A terapia tem o seu lugar, a consultoria tem o seu lugar, mentoring tem o seu lugar e coaching tem o seu lugar. Eles não competem como muita gente acha. Um não toma o lugar do outro. São papéis completamente distintos. Eu não posso envolver um trabalho com passado, um trabalho com trauma ou coisa do tipo dentro de um processo de coaching. Se eu estou trabalhando trauma dentro de um processo de coaching, Se eu estou trabalhando alguma questão passada do indivíduo dentro de um processo de coaching, se eu estou trabalhando uma patologia dentro de um processo de coaching, desculpa, isso não é coaching.